Bom, o fim de semana chegou e como sempre com muitos programas culturais pelo país. Então vamos ver alguns deles para você poder se programar e aproveitar. Em Belo Horizonte tem música no Centro Cultural Banco do Brasil. É o Festival de Jazz, até domingo. Com nomes como Jacques Morel Embal e Cello Samba Tril, o guitarrista Chico Pinheiro e a cantora Regina Souza. Os ingressos vão de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. Na Caixa Cultural em Curitiba, a atração é o teatro, com o espetáculo Ominos Brasilis, da Companhia Manual. A peça relembra grandes momentos da humanidade, como as grandes guerras e também fatos históricos do Brasil, como a chegada dos portugueses. É amanhã às 20 horas e domingo às 19 horas. A entrada é gratuita. Do sul para o nordeste. Em Fortaleza também tem teatro. O espetáculo Compilation é resultado de 15 anos de trabalho da Companhia Vatá, no Ceará. A peça é inspirada na cultura nordestina e mistura dança contemporânea, sapateado e música. No Teatro Caixa Cultural. Amanhã às 8 da noite e domingo às 7 da noite. Ingressos a R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia entrada. Na capital pernambucana, o ator, performer e diretor Fábio Vidal apresenta o espetáculo Joelma Chegou em Recife. A obra conta a história de uma das primeiras transexuais do Brasil. O texto mostra os conflitos de uma mulher nascida no corpo de homem. É amanhã no Teatro Caixa Cultural, a partir das 17 horas. Ingressos a R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia entrada. Em Maceió, o Museu Teobrandão de Antropologia e Folclore da Universidade Federal de Alagoas realiza a exposição Civilização Periférica II, Retratos em Retalhos, do artista Aquiles Escobar. As obras estão expostas no Museu da Imagem e do Som. São pinturas, esculturas em papel machê e instalações. A mostra vai até o dia 23 de julho, da 1 a 5 da tarde. A entrada é de graça. Em Salvador, tem o circuito Música Bahia, com o que há de mais contemporâneo na música produzida em solo baiano. Quem anima a festa é a banda Maglore, com canções do último CD, eleito o melhor álbum da Bahia no ano passado. Amanhã, às 8 da noite e domingo, às 7 da noite, no Salão Nobre da Caixa Cultural. O Museu do Banco Central em Brasília inaugura a mostra com a tela Descobrimento do Brasil de Cândido Portinari, no Salão Nobre de Reuniões. Amanhã, das 2 às 6 da tarde. Também em Brasília, o Centro Cultural Banco do Brasil exibe o filme infantil O Bom Dinossauro, em sessão de cinema voltado para pessoas com autismo e familiares. A entrada é de graça e a sessão é às 10 da manhã. E para terminar, também no Centro Cultural Banco do Brasil tem a exibição das histórias de Mondrian e do Movimento de Estil. São os últimos dias da exposição na capital federal. É até segunda, dia 4 de julho, das 9 da manhã às 9 da noite. E de graça!